Mas e bem porquê? Deu bem? Estás a coisar? Não, estou a falar. Vês a capacidade de coisa de baixo. Até hoje não estamos. O tanque do Paulo é só para falar. Mas mandou ali um arranque. É muito rápido não parece. Ou assista, ou espantáx, ou não sei qual é. Não sei qual é. Se é o velho, não é. Vem cá. Ouvir, estávamos a falar. Tem que fazer essa possibilidade. Sim, é. Vem cá, não é? Vous pouvez. Em coração. Obrigado.